Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal e hoje estou aqui com o Vini e a gente vai montar para vocês um exemplo de som bom, bonito e barato família, é isso mesmo, um som forte e custando aqui ó, baratinho, então bora começar, salve Vini, tudo certo? Mais uma vez aí e hoje vamos mostrar para o pessoal um somzinho com custo-benefício bom, vamos montar um projeto forte e que custa barato, bora lá para esse desafio? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver alguma coisa bacana para o pessoal aí Então bora lá, então primeiro de tudo pessoal, a gente vai pegar o que mais o pessoal usa aqui né, para a gente não fugir da realidade né, seria montar o que? Tipo uns 2 e 12? Acho que de repente uns 2 e 12 um pouco mais fraco né, para não precisar de um módulo muito forte e muita bateria né, então acho que nesse sentido aí dá para já montar um somzinho bacana e que o pessoal não se arrepente e consiga começar né, tem bastante cliente que começa a partir desse tipo de som e já começa depois de um tempo a evoluir né, comprar coisas e comprar coisas mais fortes demais para chegar num patamar mais, que não são bem mais fortes né Certeza, então bora lá, vamos montar esse projeto Vamos lá, vamos lá E a gente vai falando então, tu vai citando exemplo de módulo, exemplo de alto-falante né, e a gente vai jogando aqui em algum canto da tela pessoal, a gente vai jogando os preços aí e no final mais ou menos quanto vai dar esse projeto Lembrando né, vamos fazer tudo com preço de novo né, e tentar montar um projeto forte com um bom custo-benefício, mais comprimido, mais barato que for no caso, só que um projeto bom né, então bora lá Vamos lá, desafio, lançado, quero ver agora hein Vinão, voando a balada aí, vamos lá Primeiro de tudo acho que vamos focar no módulo né, vamos botar um módulo de 1200 RP, já show de bola, é um módulo bom e para começar acho que é bacana né, um módulozinho de 1200 de um canal, aí só tem que cuidar a impedância né, dependendo do que tu usa, ou dois onços ou quatro onços A gente tá falando de pão de seco né, é um pancadão, então ele vai usar geralmente a bobina de quatro ou oito onços, usando dois, ou ele vai fechar em dois ou em quatro onços, só cuidar isso aí Então, módulozinho de 1200 fica show de bola, tá, vou deixar aqui na tela pessoal, algum canto aí para vocês, o valor de novo né, isso, valorzinho de novo Aí vamos partir para dois palantinhos, hoje a gente tá trabalhando com 350, que é o mais fraco né, com 350 a gente tem ele em quatro e oito onços Vou botar o valor, independente de quatro, oito onços, ele é um valor fixo, tá É 300 reais o alto-falante e a gente consegue parcelar que nem fosse contar na internet né, então fica um valor bem acessível Dois palantinhos desse aí já vai suprir 100% do nosso projeto né Então aqui na tela o preço, dois palantes 350, 300 reais cada alto-falante 300 reais cada alto-falante E aí na tela já somado os dois para vocês já E caso o cara queira montar com outra marca de preferência, cara, é só dar uma olhada lá no mercado livre, no internet e escolher a sua marca Geralmente, tem bastante marca que não tem muito nessa potência, mas dá para pegar, por exemplo, um 600, 650, né, essa faixa aí também Vai estar show de bola para o projeto né A questão de caixaria, eu estou falando Vai depender muito da região né, e vai depender também do que vai ser feita a caixa Por exemplo, MDF de 15 milímetros é um preço, 18 milímetros é outro Se a caixa vai por vim, carpete ou pintura também muda o valor Mas eu vou botar uma faixa tá, isso não dá para levar muito em consideração a outros estados ou outras cidades né, vai mudar bastante Então bota na faixa aí de 250 a 300 reais uma caixa para 212 Eu acho que seria mais ou menos isso Corneta e super Cara, corneta e super eu recomendo o Inor Porque é a corneta super mais barata e tem um bom desempenho Que não vai queimar fácil, ter um bom SPL vai gerar bastante voz né, que a gente precisa E para esse projeto eu acho que 2 corneta e 2 super da Inor seria interessante Tem outras marcas mais baratas no mercado Só que dependendo vai perder um pouco de qualidade né Então eu acho que seria interessante Dá para botar aí as HDI 320 e o Super da Inor, não lembro de cabeça qual que é o modelo Mas dá para botar na tela e o pessoal vai ficar aí Tá aparecendo tudo aí na tela para vocês pessoal o preço Depois a gente vai somar aí e vamos ver quanto deu no final, fechou? Então bora continuar aí com o nosso projeto barato e que vai tocar bem né, Vinal Isso aí Agora para segurar tudo no lugar lá das cornetas Uma caixinha para as cornetas né, que a gente chama de corneteira aqui Vai depender também da região e o jeito que é feita a corneteira Mas assim em torno de 150 reais uma corneteira né Basicamente isso é mais ou menos Alimentação Para o 1200 eu recomendo geralmente uma bateria de 100 Ampere Eu acho que a de 100 Ampere já vai suprir bem o sistema Lembrando né, para o projeto é muito importante né, a alimentação né Então aí o Vini recomenda uma bateria de 100 Ampere para o módulo de 1200 no caso né Eles tem dois módulos né, de 1200 e o das cornetas O Vini da Voz, o Vini da Voz O da Voz tu recomenda qual logo? Cara, um 400.4 já fica show de boa também no sistema Hoje acho que no mercado assim, o que geralmente está sendo bastante Eu vendo bastante aqui é Stepson e Tarampos né Mas outras marcas também não tem problema nenhum de botar no sistema Banda, tem som digital também São outras marcas que também sempre tem o preço bacana ali Mas geralmente o pessoal vai muito pelo preço né Apesar de todas as marcas que tem uma qualidade de boa né E também tem o cara que gosta daquela marca né Com certeza Então a gente já tem os dois módulos para o grave e para a Voz Temos a corneteira com dois tweeters, duas cornetas Isso aí E eu acho que vai faltar só uma fonte para carregar nosso sistema né Uma fonte exatamente Cara, eu acho que uma fontezinha de 40 Ampere aí Ia caindo como uma luva no nosso projeto né Eu acho que uma fontezinha de 40 fica show de bola Dá para botar uma mais forte? Dá Só que aí vai encarecer mais o sistema né Então eu acho que uma 40 Ampere para o que a gente tem de bateria e para o sistema inteiro Ficaria bem interessante Fontezinha, 40 Ampere Isso aí dá Marca Recomenda alguma marca? Cara Eu trabalho bastante com estérides no Tarampis Então uma das duas ali seria Tem a JFA também que é uma baita marca Tem... A da Sound Digital não fabricam e-fontes né Mas tem a da Tarampis Eu não sei... Eu não estou recordado se tem de 40 Ampere Mas... A Estetis não sei que tem A... A JFA eu sei que tem Se não me lembra que tem 33 Ampere também certo Então eu acho que é isso aí A JFA no caso é o que a gente tem por enquanto hoje no nosso projeto né O projeto da Saveiro E é uma fonte... Até eu falei no vídeo anterior É uma fonte muito boa Ela tem bastante anos de uso já E nunca... Então hoje nunca deu problema É muito boa Então eu recomendo Vini então Aí já temos a alimentação Temos os módulos Grave, voz... Depois a gente pode partir para o periférico que a gente chama né Seria crossover ou um processador de áudio Eu fortemente recomendo bastante o processador de áudio Porque... Eu já falei para muitos clientes Hoje se tu queimar um reparo de um alto-falante por exemplo Tu vai gastar mais de 100 reais para te arrumar E se tu comprar um processador de áudio Tu vai ter várias funções E uma delas é o limiter Que vai segurar o teu sistema E não passar a distorção do teu sistema Acaba sendo bastante em conta né Sim Tu vai proteger o teu som E tu vai ter qualidade de som também Porque daí tu vai fazer os cortes de frequência bem certinho E tu acaba poupando na questão do reparo né É olha aí pessoal Uma dica muito importante aí Antes de você gastar com um processador bom Do que aqui ó Com um reparo né família Então aí já fica a dica para vocês Então pessoal de áudio Hoje no mercado tem o Expert Tem o Tarantos Tem o Stetson Cara vai depender muito também da marca que o cliente quer usar né As vezes o cliente quer usar tudo Stetson Tudo Tarantos Então vai mudar bastante de um projeto para o outro Mas se o cara quer pegar o mais barato Dá para pegar o mais barato né Eu particularmente gosto de usar bastante o Stetson 2448 Pra mim tá sendo um cara show de bola Tanto para trabalhar É fácil de mexer Não dá bastante problema Então pra mim o Stetson 2448 serve bastante nesse sistema O Stetson 2448 lembrando que ele é 4 canais O nosso sistema vai ter 3 canais né Então de 12 correntes super Vai sobrar um que pode por exemplo Ligar o teu amigo de outro som através do canal 4 por exemplo Daí fica também uma questão de te ligar mais num carro por exemplo Eu dou bastante ideia para meus clientes nesse sentido né Bacana Bacana Tocar uma festa em algum lugar Show de bola Ou se o cara quiser pegar um crossover também Também Melhor que não ter também né Mas entre crossover e processador O cara corre para o processador e não tem erro Então agora esse nosso projeto aí Falta alguma coisa Cara eu acho que seria interessante o strobo né Pra completar a festa Ou se não também Eu vi bastante Em vez de comprar um voltímetro para cuidar da bateria E o strobo separado De repente tem uma marca aí no mercado Que é a Zendel Que ele utiliza o strobo com voltímetro do embutido Ah sim bacana cara E é bateu no último vídeo que eu mostrei para o pessoal Isso E tá super em conta Tá 120 se não me engano Vem com 4 faróis de strobo E já tem o voltímetro também Dá para botar os dois lados né Um com voltímetro separado De qualquer outras marcas né Que tem Ou dá para botar isso também Que é tudo embutido né Que também é interessante E agora só falta a questão do cabeamento né Cabeamento vai depender muito da região Então a gente não vai botar preço especificado assim Porque não tem como a gente mencionar Através da internet né E tem um parâmetro da internet Que é legal para o pessoal que não é da região Que é de outra cidade Então fica legal Pegar mais ou menos uma média da internet né Como é cabo vai depender do carro A distância Se a bateria vai ficar perto ou não Então vai depender muito Do carro e da região do profissional Que vai estar instalando para você né Às vezes tem um profissional que gosta de fazer de um jeito E tem um profissional que gosta de fazer de outro jeito né Certo Então aí pessoal A gente já fechou esse projeto então tá Vai tocar forte né Viní Show de bola Eu já tenho mais um projeto montado Cara eu já tô imaginando Já imaginei esse projeto Família aqui na minha cabeça aqui E vai ficar Vai ficar massa hein Legal Então aí pessoal Como a gente não tá somando aqui agora para vocês Eu vou deixar o preço na tela aí tá Vamos deixar o preço aí A somatória de tudo né O que o Viní falou aqui Quanto vai dar esse projeto Fechou E claro tem mais o preço da instalação Que a gente não Que a gente não contou essa parte né Que vai variar de instalador para instalador Cidade para cidade Como o Viní tava falando Então aqui pessoal Essa é a soma aqui ó Desse projeto tá E agora Viní Vamos fazer um combo pro pessoal Vamos fazer um combo Vamos montar um trio Viní Vamos montar um trio O que que tu acha O trio hoje em dia fica show de bola O 350 que eu mencionei Uma corneta um super Pode ser o Winner também Que eu tinha comentado ali E de repente um 800.4 Que daí a gente toca uma bid de 12 E a outra bid consegue tocar a corneta super né Tá Então vamos lá Um 350 aqui na tela o preço Que a gente já falou Mas vamos relembrar aqui pessoal Aí o módulo O800 né O 800.4 Tá aí na tela pra vocês também Corneta E Twitter da Inor Que você falou Isso Aqui na tela também E Pra fechar Cara vai depender O que mais que tu quer botar Pode botar um processador? Pode Qualquer sistema Tamanho de sistema Seria interessante Também dá pra te botar um processador de áudio Dá pra botar um stroco com voltímetro Também dá Questão de bateria Dependendo da bateria do carro que tem Até dá pra suprir O 800 Dependendo O quanto tu consiga gastar O ideal seria botar uma bateria Cara Quanto mais energia no seu sistema melhor Então dá pra botar uma bateria Uma fonte de repente Se tu for botar uma bateria extra Também Vai depender muito também Do que o cliente quer né Se o cara quer escutar só com som andando Ou quer escutar O porta-mala aberto O carro parado De repente seria interessante Uma das principais coisas aí né Não som hoje automotivo aí É alimentação né E é onde o pessoal deixa muito a desejar né Eu mesmo no caso só tenho uma bateria ali auxiliar né Uma de 220 é boa tudo Mas falta né E o pessoal peca muito nisso né E outra coisa que a gente peca bastante É a questão da bitola do cabo E a qualidade do cabo também Porque eu já peguei bastante casos assim De cliente que vier Veio de outra De outro lugar Pra ver o que parou Por exemplo O som O módulo E as vezes Muitas das vezes Até por causa do cabo fino Então Se tu bota um módulo Dependendo do módulo Cara Olha o manual lá E sempre coloca O mínimo Que o fabricante Te recomenda Para o módulo Para a fonte né Então Tem que cuidar bastante Além da alimentação Também a alimentação Que tem que chegar até O módulo por exemplo É os cabos Então Tem que cuidar bastante os cabos Fechou Então tá aí pessoal O preço final na tela Pra vocês Esse é o nosso combo Desse final do vídeo Então O primeiro Projeto aí Foi com dois de 12 né Pessoal Relembrando aí Com dois de 12 Dois graves 350 né E O combo do final aí Foi um trio Com um 350 Ambos vão tocar bem Vão tocar forte E com custo-benefício né É Que nem o Vini tava falando né Um crossover Um processador Depende do quanto Você quer investir Quanto de dinheiro Você tem pra investir né Mas Então tá aí na tela Mais ou menos O que vocês vão gastar Pra fazer esses dois projetos Fizemos uma simulação De projeto Pra vocês né Esse foi o propósito Do vídeo Então Espero que vocês tenham curtido aí Família E pra você que quer Começar aí No ramo do som automotivo Que é montar seu somzinho Você pode escolher essas duas opções Que ambas são top E vai tocar bem né Só Basta ver o que você tem Pra investir no começo né E é como a gente sempre fala Tudo tem um começo né Vini E Todo mundo começa do baixo Então assim ó Pessoal Depois aí aumentando o projeto E assim que vai Então Esse aí É Foi dica nossa aí Pra vocês poder Começar a montar um projeto aí E depois Família Só tem de evoluir Então Fechou Espero que vocês tenham curtido o vídeo Essa foi a parte 1 Se vocês gostarem aí Vai ter parte 2 também família Então Já se inscreve aí no canal Deixa seu like aí Seu joinha E a gente já vai providenciar a parte 2 Vocês fiquem ligados Que vai vir Muita coisa boa hein Parte 2 aí Promete hein Vini Vou te lançar um desafio então aí Então É isso aí Valeu Vini Até a próxima Na verdade já vamos gravar aqui pro pessoal né E deixar no pente já Família fechou Tamo junto Valeu